Olá, Osasco! Vamos aos destaques do Câmara Notícias. Após desabamento, Prefeitura interdita Osasco Plaza Shopping por tempo indeterminado. Osasco agora tem passo-emprego. 55% das pessoas não vão a entrevistas por não terem valor da passagem. Libras para todos! Servidores da Câmara iniciam curso da língua brasileira de sinais. Emancipadores de Osasco recebem homenagem em sessão solene. E o programa Nossa História presta homenagem a mulheres com papel importante na sociedade osasquense. Acompanhe agora as informações que marcaram a semana do Poder Legislativo de Osasco. Está no ar o Câmara Notícias. O desabamento de parte da estrutura do Osasco Plaza Shopping no calçadão da Antônia Agu ganhou o noticiário do Brasil inteiro esta semana. Infelizmente, os osasquenses reviveram a tragédia que abalou a população em 1996, quando no mesmo shopping, outro acidente fez 42 vítimas fatais. O shopping foi interditado e as autoridades municipais pedem a suspensão das atividades por tempo indeterminado. A Câmara propõe a comissão para acompanhar a investigação sobre o desabamento. Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho das equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e conversou com o prefeito Rogério Lins. Após 26 anos, o Osasco Plaza Shopping é cenário de mais um grande acidente, mas desta vez, sem vítimas e sem feridos. Segundo informações passadas pelo prefeito Rogério Lins, o shopping estará fechado por tempo indeterminado. Na tarde desta quarta-feira, uma parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou em um corredor. Sobre a laje, funcionava o estacionamento e cinco carros despencaram para dentro do shopping. Os seguranças começaram a isolar a área antes mesmo da queda, após perceberem uma fissura na laje do corredor. Clientes que estavam no shopping publicaram vídeos em redes sociais do momento do acidente, que mostra dezenas de pessoas correndo para fora do local. O prefeito Rogério Lins confirmou que as documentações do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros do shopping estão em dia. O 5º Distrito Policial de Osasco instaurou um inquérito policial e requisitou exames periciais do Núcleo de Engenharia. Nós verificamos que toda a documentação, tanto do Corpo de Bombeiros e os alvarás necessários, eles eram válidos até julho de 2024. Então não tinha nenhum problema de documentação. É óbvio que agora o que precisa ser feito é um estudo estrutural, empresa que fez melhoria, reforma, isso é uma questão administrativa do shopping e eventualmente, se houve alguma imprudência, imperícia, algum erro, alguém tem que ser responsabilizado por isso. O prefeito também afirmou que o shopping está fechado por tempo indeterminado e que o alvará de funcionamento já foi cassado. O shopping está interditado totalmente, é importante frisar isso, não é uma interdição parcial, que se você for ver o dano pelo tamanho do shopping, muitas pessoas poderiam pensar em uma interdição parcial e continuar funcionando o restante do shopping. Não, é uma interdição total, esse foi um consenso aqui de vários órgãos que se fazem presente, Defesa Civil, CREA, São Paulo, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, tem uma força-tarefa aqui. Entendeu-se coletivamente que a interdição total é o melhor caminho, a prefeitura caça nesse momento o alvará de funcionamento do shopping, até que um laudo integral estrutural do shopping seja apresentado e esses órgãos, são órgãos técnicos, façam manifestações que há segurança ou que não há segurança para o funcionamento do shopping. Enquanto isso não acontecer, o shopping permanece fechado. O coordenador da Defesa Civil, Almir do Nascimento, afirma que antes da Polícia Técnica examinar o espaço, ainda não poderá haver vistoria do local. Sem a Polícia Técnica entrar, ninguém pode fazer nada. Enquanto a Polícia Técnica não definir o que aconteceu em toda a estrutura, a gente pode entrar depois disso. Enquanto isso, a gente não pode entrar. Eles vão liberarem para que a gente faça depois as vistoria técnicas com o nosso departamento técnico aqui, o Renato Castineira, para que a gente entre em um acordo junto com a Polícia Civil, CREA também, para poder saber o que aconteceu de fato. A equipe de SAMU chegou logo após o acidente e foram os primeiros a entrar no shopping. Continuaram no local até o período da noite, caso acontecesse alguma emergência. Minha equipe foi a primeira a chegar no local após chegar os bombeiros. A primeira equipe, na verdade, foi a Polícia Militar, mas ao entrar no local, fomos nós, área insegura, e aí esperamos o bombeiro. E foi constatado, graças a Deus, nenhuma vítima, só danos materiais. E estamos aqui, se alguém passar mal, mas fora isso, graças a Deus, foi mais um susto. Os vereadores Ralph, do Republicanos, Emerson Osasco, do Partido Rede, e Michel Figueiredo, do Patriota, estavam no local minutos após ocorrer o acidente. Pedem uma realização de vistoria para a Prefeitura e declaram estar à disposição para auxiliar no que for preciso. Nós, enquanto câmeras, nós regimos as leis sobre o que acontece dentro do nosso território. E também nada impede da gente apurar o que vem acontecendo aqui. Nós, enquanto autoridade do município, nós temos livre acesso e circuncisão, até mesmo garantido pela lei, pela Constituição, em qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado, que esteja dentro do município de Osasco. Então, a gente, se sim, houver alguma condição que seja de nós para que aconteça qualquer apuração e investigação, nós vamos fazer. Lamentava o episódio e fica aqui já o meu pedido ao Prefeito Municipal para que todos os órgãos municipais e todos os órgãos públicos da nossa cidade, independente de serem privados ou públicos, órgãos que tenham, na verdade, circulação de pessoas, sejam vistoriados pela Defesa Civil e que a gente tenha um departamento próprio para cuidar dessa parte estrutural. Porque a gente teve um desabamento, há uns dois anos atrás, de uma casa lá no Novo Osasco também, e a gente tem que acompanhar isso, que é muito sério o que aconteceu e o que, infelizmente, veio a acontecer novamente aqui no Osasco Plaza Shopping. A minha solidariedade a todos os comerciantes também, todas as lojas estão fechadas e deverão ficar fechadas por um período até que a Defesa Civil libere, e a gente vai acompanhar aqui o que está acontecendo. O prefeito Rogério Lins anunciou que agora a Osasco tem o Passe Emprego. O projeto ajuda pessoas com o valor da passagem para as entrevistas de emprego. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal. A Prefeitura de Osasco lançou nesta terça-feira o programa do Passe Emprego para que os moradores do município consigam comparecer às atividades de emprego e para alunos que participam dos cursos de qualificação profissional da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Para ter direito ao benefício, o munícipe deve se cadastrar para vagas de emprego no Portal do Trabalhador e receberão o cartão dos desempregados aqueles que forem selecionados para um processo seletivo. Para os alunos dos cursos de qualificação da CETRE, serão disponibilizadas 10 passagens por semana, uma de ida e outra de volta. A iniciativa da Prefeitura foi pensada quando se verificou que grande parte das pessoas não compareciam nos processos seletivos, pois não tinham dinheiro para a passagem de ônibus. A lei foi aprovada pelos vereadores, pois tudo o que acontece em Osasco passa pela Câmara. Pessoal, vocês sabiam que mais de 50% das pessoas que têm uma entrevista de emprego agendada deixam de ir porque não têm o dinheiro da condução? Em Osasco isso não vai mais acontecer, porque agora a gente criou o Passe Emprego. Eu acho muito bom porque você dá mais oportunidades para as pessoas procurarem o seu emprego. E você dando essa oportunidade de você ter as passagens, você ajuda a pessoa a chegar no destino e fazer uma entrevista e até mesmo conseguir um emprego para ela. Eu achei bom porque eu fui uma dessas pessoas que não pude ir na entrevista porque não tinha dinheiro para ir. E isso vai ajudar muito, porque a gente não vai, porque não tem dinheiro. Às vezes é longe, não tem como pagar. Isso vai facilitar muito a vida delas. Por exemplo, ela não precisa pedir um dinheiro emprestado para o vizinho. E já vai ter essa ajuda de custo para arrumar um trabalho e ajudar a nossa cidade crescer. Uma Câmara mais acessível a todos. Essa é a marca que o novo presidente da Câmara, Carmônio Bastos, pretende deixar em sua presidência. A Escola do Parlamento iniciou esta semana o curso de Libras para os servidores da Câmara. Começou nesta sexta-feira, dia 10, na Câmara Municipal de Osasco, o segundo curso de Libras, realizado pela Escola do Parlamento. O curso, que terá 80 horas de duração, é uma parceria do Legislativo com o Executivo, através da Secretaria de Assistência Social. Para Marli Arruda, diretora da Escola do Parlamento, o objetivo principal é capacitar o servidor municipal. É que o munícipe surdo possa ter um melhor atendimento pelos servidores da casa, desde a sua chegada, desde a recepção, até a visita que ele for fazer a um gabinete dos vereadores ou mesmo algum departamento que ele precise ser atendido. A língua brasileira de sinais, Libra, é a forma de comunicação e expressão da comunidade surda. É uma língua da modalidade visual espacial com estrutura gramatical própria. Segundo a diretora da escola, uma próxima turma já está prevista para o segundo semestre deste ano. Temos uma programação já pré-estabelecida e temos uma programação anual e, quem sabe, bianual, para que a gente consiga dar sequência em todos os projetos e também o nosso servidor tenha mais condições e capacidade para desenvolver o seu trabalho. Demais, né? E em breve, boa parte da programação da TV Câmara Osasco será transmitida com tradução simultânea na língua brasileira de sinais. Muito bom, não é mesmo? E vamos ver no próximo bloco os principais momentos das sessões desta semana. É já, já. Não cai daí. Transparência e informação em apenas um toque. A Câmara de Osasco buscou uma nova ferramenta para você se conectar com os assuntos do Legislativo. Pois é, tudo o que rola em nossas sessões, projetos de lei e debates estarão na palma da sua mão. Aguarde. Vem aí o app da Câmara. Câmara Municipal de Osasco. Mais perto de você. Voltamos com Câmara Notícias. O vereador Delbio Teruel passou por uma cirurgia de emergência. O parlamentar se recupera do procedimento cirúrgico e retornou às atividades aqui na Câmara, recebendo o carinho dos vereadores. Neste último domingo, o vereador Delbio Teruel realizou um cateterismo cardíaco devido a uma artéria que estava 90% bloqueada. Durante seus compromissos do final de semana, o vereador sentiu dores no peito, mas imaginava que eram apenas dores musculares. Ao se dirigir ao hospital, foi levado rapidamente para o centro cirúrgico para realizar o procedimento cardíaco. E, segundo os médicos, tudo ocorreu da melhor maneira e com excelente resultado. Delbio voltou às atividades nesta quinta-feira. E, na sessão ordinária, agradeceu a todos que se preocuparam e mandaram mensagens. Agradecer a todos os amigos vereadores, a todos aqui que mandaram mensagens, se preocuparam, perguntaram. Tive um probleminha de saúde, coração, a maquininha parece que estava meio um defeitozinho aí, agora já está em ordem de novo, seu presidente. Na sessão, os vereadores desejaram ao Delbio as boas-vindas de volta à Câmara e disseram que a casa não é a mesma sem ele. Bom retorno, meu amigo. Delbio Teruel, uma excelente recuperação a você. Agora vamos acompanhar tudo o que rolou nas sessões ordinárias desta semana com a jornalista Daniele Simões. Nesta semana, a Câmara realizou duas sessões ordinárias e o saldo foi de seis projetos aprovados e um veto acolhido. Na quinta-feira, 9 de março, o desabamento do teto do Osasco Plaza Shopping foi alvo de debate em plenário e o presidente Carmônio Bastos propôs a criação de uma comissão para acompanhar as investigações sobre o acidente. Essa casa aqui, eu até vou depois conversar com o nosso presidente da comissão de obras para a gente montar uma comissão para acompanhar de perto a investigação sobre o que ocorreu ontem. E aqui também tentar sensibilizar o prefeito junto com a administradora do shopping porque não tivemos vítimas fatais. Mas ali, pelo que aconteceu há 27 anos, o que aconteceu ontem é um pré-ido condenado já, um pré-ido que precisa de fato de uma investigação bem profunda. Na fase da ordem do dia, boas notícias para as pessoas com transtorno do espectro autista. É que o plenário aprovou o projeto de lei que reconhece a utilidade pública da Associação Brasileira de Autismo Conexão, a Abraac. A entidade atende a mais de 100 famílias na cidade e colabora para a criação de políticas públicas voltadas às pessoas com autismo. Eu quero pedir aqui a atenção de todos, tanto os nobres pares, aos munícipes que nos assistem, para a importância, para a necessidade do município continuar dando o devido valor e importância ao trabalho de entidades como a Abraac e, sobretudo, a importância do município ampliar o atendimento por meio de outras ações que é dever do município cumprir. Também na quinta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei que cria auxílio às vítimas de desastres naturais na cidade. A medida vai beneficiar aquelas pessoas afetadas por enchentes. Os dois projetos passaram em segundo turno e agora seguem para a apreciação do prefeito Rogério Lins. Na terça-feira, dia 7, o plenário aprovou em segundo turno dois projetos do executivo que tratam de melhorias salariais para as categorias dos fiscais e dos agentes da defesa civil. Agora, essas propostas seguem para a sanção do prefeito Rogério Lins. Outro projeto que também segue para a apreciação do prefeito é o que trata da afixação de cartazes explicativos sobre a manobra de Raimel que nos estabelecimentos onde haja consumo de alimentos. O projeto é de autoria do presidente Carmônio Bastos e tem como objetivo salvar vidas. A manobra de Raimel é um procedimento simples, mais fundamental para desobstruir as vias respiratórias de pessoas engasgadas com alimentos. A lista de todos os projetos aprovados na semana está disponível no nosso site oficial. O endereço é osasco.sp.leg.br. Heron Gregório Silveira assume cadeira na Câmara de Osasco. Ele é suplente do vereador Adal Totó do PDT e permanecerá no cargo por 31 dias. Heron Gregório Silveira é o mais novo vereador da cidade de Osasco. O primeiro suplente do Partido Trabalhista Brasileiro PDT tomou posse nesta terça-feira dia 7 de março. Por 31 dias ele ocupará a vaga deixada pelo vereador Adalto Totó. Heron tem 44 anos é natural de Osasco e morador da Zona Sul. A zeladoria da cidade é sua prioridade. Como eu trabalhei durante esses dois anos antes de tomar posse aqui como vereador na Secretaria de Obras então a gente trabalhou muito perto da questão da limpeza da cidade do zelo pela cidade e é dentro dessa pauta que eu pretendo trabalhar. Mesmo sendo por um período curto o parlamentar pretende apresentar indicações e projetos. Na verdade a gente vai fazer algumas indicações a princípio porque o prazo é bem curto e os projetos demoram mais um pouco mas no decorrer da semana nos dias que nós vamos ficar por aqui nós vamos sentar com o pessoal das comissões para poder entender e se for devido a gente vai apresentar alguns projetos sim. Antes de assumir o legislativo Heron foi diretor de limpeza urbana indicado pelo prefeito Rogério Lins. O parlamentar que chega ao legislativo depois de duas eleições garante que está preparado para desenvolver o seu trabalho. A prefeitura tem feito um excelente trabalho na questão da zeladoria do serviço prestado porém é preciso que haja mais fiscalização para que a gente tenha uma cidade mais limpa porque apesar de todo o esforço que é feito pela cidade em poder trabalhar em poder deixar a cidade mais limpa mas a gente vê que ainda há muitos pontos de descarte regular que a gente precisa olhar com atenção. Sociólogo de formação com pós-graduação em comunicação política e eleitoral além de bacharel em administração Heron Silveira sabe da importância do legislativo para o desenvolvimento da cidade. O legislativo significa como dizia Max Weber eu que sou sociólogo é o cérebro do município é daqui que saem as melhores ideias é daqui que fiscaliza o executivo para que a gente tenha uma cidade cada vez mais inclusiva e uma cidade cada vez melhor para os nossos munícipes. Ainda nas celebrações do aniversário da cidade a Câmara realizou a sessão solene em comemoração aos 61 anos de emancipação política administrativa de Osasco. A solenidade que foi solicitada pelo vereador Rogério Santos reuniu representantes da Ordem dos Emancipadores da cidade que se emocionaram ao relembrar os anos de luta que os fizeram chegar até aqui. O ex-vereador e ex-deputado estadual Sebastião Bognar começou agradecendo e parabenizando todos os homens e mulheres que lutaram pela emancipação da cidade. Para ele a fé e persistência foram pontos essenciais para a realização desse marco. O que valeu mesmo foi a fé foi o acreditar dos emancipadores outros bairros e outros distritos também reivindicaram ser município naquele momento. E só Osasco conseguiu pela sua persistência pela luta dos emancipadores pela fé de cada um deles por eles acreditarem que era possível. O presidente da Ordem Lázaro Antônio Suave que deu continuidade à palavra aproveita para parabenizar as mulheres pelo mês de março e pelo dia das mulheres. Para ele a batalha para um futuro ainda melhor é constante. Osasco não deve parar de lutar por melhorias na educação trabalho e cidadania. A nossa visão de futuro eu acho que é a mesma que nós tivemos lá atrás quando nós iniciamos esse trabalho querendo emancipar a cidade. Nós sabemos da riqueza do povo principalmente. Nós temos um povo empreendedor que é ele que traz a riqueza para essa cidade. E a gente pensa exatamente nisso criar mecanismos para que a gente venha possa crescer chegar muito próximo de São Paulo o potencial de São Paulo é muito grande mas o nosso nós já estamos destacando no país então isso mostra que nós tínhamos razão quando nós fizemos a emancipação. A luta por melhorias nas condições de vida que iniciou o movimento emancipacionista foi marcada por uma consulta na qual a população deveria votar no sim ou no não à emancipação. A vice-prefeita de Osasco Ana Maria Rossi relembra sobre sua infância em Osasco relata suas memórias de quando tinha 14 anos de idade e escutava os carros passando pela sua rua com sons de sim. E feliz porque quando eu era criança eu torcia para que o sim desse certo então estou muito feliz Osasco merece tudo de bom que está acontecendo aqui e eu fico mais feliz ainda de ter contribuído para a nossa Osasco estar onde está hoje. O vereador Rogério Santos presidente da Frente Parlamentar Nossa História também conta sobre sua experiência pessoal. relata o quão importante é a emancipação para ele e sua família. Foi Osasco em Osasco que minha família se desenvolveu foi em Osasco que eu aprendi a ser a pessoa que sou a minha família hoje minha esposa meus filhos meus netos nasceram aqui em Osasco e é aqui que eu sou grato por tudo que essa cidade tem proporcionado a minha gratidão eterna a essa cidade de trabalho e também cidade da família. O presidente Carmônio Bastos se orgulha e se emociona com o aniversário diz que mesmo não tendo nascido aqui se sente um osasquense uma grande honra hoje representando como presidente da Câmara Municipal de Osasco uma cidade que há 60 anos nascia e hoje é uma cidade protagonista uma cidade potente então é muito orgulho e eu me sinto osasquense nascer aqui mas me sinto um osasquense de nascimento então é muito orgulhoso do dia de hoje O vice-presidente da Câmara Ribamar Silva agradeceu aos emancipadores pela difícil luta que transformou Osasco em uma cidade independente Hoje é um dia que eu tenho a palavra de gratidão aos emancipadores gratidão pela gestão do prefeito Rogério Lins gratidão pela gestão do presidente Carmônio que está dando continuidade ao nosso trabalho do desenvolvimento dessa cidade então hoje nós estamos muito felizes a palavra que eu tenho aqui é parabéns a todos osasquenses e gratidão aos emancipadores da nossa cidade E vamos ver a seguir Mulheres de muita garra e força são homenageadas no programa Nossa História e o curioso gabinete itinerante do vereador Batista Comunidade É logo depois do intervalo não sai daí A Câmara pode fazer muito pela nossa cidade Ela é responsável pela criação e aprovação dos projetos além de fiscalizar as ações do Poder Executivo e o mais importante agir como porta-voz do povo cabe a você acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo Participe das sessões seja presencialmente ou online Câmara Municipal de Osasco mais perto de você Voltamos com Câmara Notícias E o programa Nossa História desta semana foi emocionante homenageou mulheres muito importantes para a nossa sociedade Vamos ver? O programa Nossa História na edição de número 79 fez duas homenagens A primeira aos 33 anos da restauração da independência da Lituânia e a segunda ao Dia Internacional da Mulher comemorado no último dia 8 de março Três mulheres foram homenageadas Pela terceira vez o programa recebeu um representante da Lituânia Desta vez foi a consul-geral Senhora Aldra Sia Piane que ressaltou a participação das mulheres no governo de seu país Eu acho que esse assunto é muito importante para nós portanto eu queria enfatizar que a gente tem a primeira ministra que é a mulher o presidente do parlamento é mulher e a gente também tinha por e por 10 anos a gente tinha também uma presidente que era mulher então esse assunto é extremamente importante para nós Com tradução da assistente do consulado Radivili Talakaiti a representante da Lituânia falou da guerra na Ucrania e principalmente da importância do 11 de março dia da restauração da independência da Lituânia É um dia muito importante porque nesse dia onde de março a Lituânia do jeito parlamentar conseguiu a sua dependência e fez ênfase que ela se torna uma país república de novo A neta do emancipador José Moura Leite e educadora aposentada da Fundação Bradesco Vera Lúcia de Souza Pimentel popularmente conhecida como Verinha defende educação como elemento de transformação Para ela é só com educação que podemos distinguir o que é certo e o que é errado Eu acho que a educação ela faz com que a pessoa tenha uma visão do todo Então, por isso que eu falo alfabetizei muitas crianças quando fui professora e fiz muita formação de professor quando trabalhei nas escolas levando o conhecimento multiplicando compartilhando experiências Tânia Cristina Araújo Cardoso professora do Conservatório Musical Vila Lobos da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco Afito acredita na força da música como instrumento de inclusão A música ela está presente na matemática na história na literatura então a música está presente em tudo e na nossa vida tudo é movimento e a música é movimento então ela faz parte da inclusão sim, com certeza reabilitação existe a musicoterapia para algumas pessoas que tem alguns problemas que tiveram traumas acidentes é usado através da musicoterapia então isso faz parte e a música é inclusão sim Essa foi a última participação do vereador Rogério Santos no programa Nossa História na qualidade de membro Na próxima semana o presidente da frente assuma uma cadeira de deputado estadual O programa Nossa História faz exatamente isso resgata a história da cidade e coloca em destaque as pessoas que continuam escrevendo a história da cidade especialmente nessa data as mulheres a quem nós devemos tanto por tudo que Osasco é por tudo que a nossa sociedade é não seria se não fosse o papel das mulheres chegando a essa minha última edição do programa Nossa História como vereador e como presidente da frente parlamentar eu quero aproveitar para agradecer a todos os que se empenharam se dedicaram durante esse tempo e que vão continuar se dedicando ao cerimonial aos meus colegas nobres parlamentares que comigo exerceram esse trabalho até aqui ao presidente da Câmara Municipal Carmonio Bastos especialmente a todas as mulheres que fizeram com que nós conseguíssemos chegar até aqui que Deus abençoe Osasco Uma forma dos vereadores manterem um mandato próximo à população é levando o gabinete para os bairros O vereador Batista Comunidade está se preparando para levar a estrutura que ele tem aqui na Câmara para os moradores da Zona Norte Inspirado nas experiências de outros municípios do país o vereador Batista Comunidade está adaptando uma Kombi para servir como gabinete móvel O objetivo do parlamentar é chegar em todos os bairros da cidade para atender a demanda da população que muitas vezes não tem condições de ir até a Câmara Municipal Há também uma parceria com o deputado estadual eleito Gerson Pessoa Com certeza é um jeito mais fácil mais prático para atender não só os moradores da Zona Norte mas sim da Zona Sul que a gente está recebendo muitas ligações para o nosso gabinete e até eles então é uma nova proposta que vai beneficiar a população como um todo Estou muito feliz porque é um gabinete que vai atender as demandas do nosso deputado Gerson Pessoa e também do gabinete do nosso prefeito Rogério Luiz e o gabinete do vereador Batista Comunidade A proposta do parlamentar que se preocupa com a execução de seus projetos dentro do estabelecido pela lei ainda está em avaliação pelo jurídico Tão logo a questão seja definida Batista Comunidade vai colocar o gabinete móvel em funcionamento para aproximar ainda mais o legislativo da população Com certeza o gabinete do vereador é uma linha direta então a gente está aí para poder contribuir de alguma forma e vamos que vamos Ficou muito bacana esse gabinete móvel do vereador Batista Comunidade eu adorei O Câmara Notícias vai ficando por aqui reveja e compartilhe as reportagens dessa edição elas ficam disponíveis no nosso Facebook e Youtube vamos em frente até a próxima edição tchau, tchau Tchau